Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, eu aqui estou bem, graças a Deus, passando mais uma vez para ler a Palavra de Deus e para falar da Palavra de Deus no vídeo de hoje. Então eu quero estar aqui lendo a Palavra de Deus que se encontra aqui, meus amigos e minhas amigas, em Filipenses 4, versículo 13. Olha só o que a Palavra de Deus vai dizer hoje para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, glória a Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É a Palavra de Deus que está dizendo que você pode todas as coisas. Mas eu posso o que, Marzília? Todas as coisas. Olha, meu amado e minha amada amiga, eu quero te dizer que hoje você pode ser melhor que você foi ontem. Hoje você tem a oportunidade, porque você acordou, levantou, ser bem melhor do que você foi ontem. Ter teu coração purificado de toda mágoa, de todo mal que causaram para você. Liberar o perdão, porque é a Palavra de Deus que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você pode liberar o perdão, pode ser perdoado, porque se você libera perdão, Deus automaticamente já vai perdoar você e os seus pecados. Então você pode muitas das coisas naquele que te fortalece. E que você que está aí passando por dificuldade, por grandes necessidades. O apóstolo Paulo vai dizer ali que ele está contente em toda situação dele. Ele estava contente em ter abundância, em não ter abundância, em ter de bastante e ter pouco. E muitas das vezes nós portamos assim, gente, talvez com o celeiro tão cheio nós estamos bem alegres. Mas quando o celeiro está vazio, nós começamos a entristecer nosso coração, não é verdade? Mas a Palavra de Deus vai dizer que apóstolo Paulo estava bem instruído nessas partes. Que ele sabia ter alegria com Deus, mesmo quando ele estava passando por grande abundância e mesmo quando ele estava passando por necessidade. E nós também devemos ser assim, né? Se nós estamos felizes com a casa cheia de tudo, das bênçãos de Deus, louvado seja Deus. Mas se nós passarem algum aperto também, louvado seja Deus. Vamos agradecer, porque gente, tem horas difíceis na nossa vida. Todos nós temos, né? Mas a Palavra de Deus vai dizer assim, que tudo eu posso naquele que fortalece. Então você não vai sofrer pro resto da vida. Você vai ter o dia que vai chegar a vitória. Porque Deus sabe em que hora mandar a vitória pra sua vida e pra minha vida. Então, se agarra nesse versículo. Se agarra nesta palavra que diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Cristo Jesus. É aquele que morreu na cruz do Calvário para garantir a tua vitória nesse dia. Para te dar um dia abençoado. Para te dar um dia cheio da presença de Deus. Cheio da graça dele. E que nada venha a faltar na sua casa. Que nós possamos sim, estar bem instruído, estar bem fortalecido. Pra qualquer momento que nós tivermos que passar na nossa vida. Mas que Deus não venha deixar faltar a graça, a misericórdia. Para que nós possamos vencer todos os momentos. E que ele possa reinar aí no seu lar nesse dia. Que ele possa triunfar na sua casa, na sua família. Porque esse Deus, é ele que nos dá graça. É ele que nos dá um dia de vitória. Nós acordamos, gente, porque ele nos sustentou, não é verdade? Então, vamos abrir a nossa boca e glorificar o nosso Deus. Por mais um dia que ele tem nos concedido, né? E lembrar sempre que tudo eu posso naquele que nos fortalece. Então, hoje você pode ter um coração limpo, purificado, de toda amargura. Deixa pra lá o que não presta. Afasta de ti tudo aquilo que te atrapalha. E prossiga, avante, nessa caminhada que Deus vai te dar vitória. Basta você crer, basta você confiar naquele que tudo pode. Que é Cristo Jesus. Que você também vai poder alcançar a vitória que você almeja. Então, descansa no Senhor. Fica tranquilo. Espera com paciência. Não desespere porque você está vendo algo acontecer. Que você acha que está saindo do controle. Não, nada sai do controle das mãos de Deus. Pode sair das suas mãos. Mas das mãos de Deus, tudo está no controle. E lembre sempre que você tudo pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Esta foi a palavra deste dia, meus amados. Que você tudo pode em Cristo Jesus. Então, confia, tá? Confia que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha, estou aqui com essa caneta tão linda, né? Que eu ganhei agora no final de semana. Lá na igreja. Teve um trabalho das irmãs, né? Das flores. E aí teve essas canetinhas, assim, de brinde. Aí eu ganhei. Achei tão bonitinha, gente, né? Coisa mais linda. É uma rosa. É uma irmã da nossa igreja que faz. Eu não sei se foi a irmã Lizene que fez. A dirigente do circo de direção. Mas eu achei muito linda, né? Então, minha gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica todos com Deus. Não desanime, tá? Prossiga. Prossiga que a vitória vai vir. Em nome de Jesus pra tua vida. Eu creio na minha e na sua vitória. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó. Beijo no coração de todos. Ó. Aquele forte abraço. Que o Espírito Santo de Deus, ó. Vem abraçar você aí. Que está aí passando por algum momento difícil. Sabe aquele abraço que eu não posso dar. Aí você, meu amigo e minha amiga. Mas o Espírito Santo pode. Receba ele aí pra você, tá? Receba esse abraço. Em nome de Jesus. Da parte de Deus. Que ele venha te confortar. Te dar graça. E você vencer. Amém? Amém. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.